Olá eu sou o Thales, sejam bem vindos ao canal Radicalizando Filmes, hoje irei explicar um filme tailandês baseado em fatos reais chamado Gênios do Mal. O filme começa com uma garota chamada Lin, ela é uma aluna genial do ensino médio e tem vivido com seu pai por toda sua vida. Um dia seu pai a matricula em uma nova escola de prestígio, mas ela não quer estudar lá porque a taxa de matricula e outras despesas custarão muito dinheiro, porém Lin é muito valiosa para a escola por ser tão inteligente e a diretora decide dar uma bolsa de estudos para ela. Enquanto tirava fotos para sua carteira da escola ela conheceu Gracie, uma garota muito gente boa mas que não era uma das alunas mais inteligentes, com o tempo elas se tornaram grandes amigas. mesmo não sendo muito inteligente, Gracie é muito boa em outras coisas como atuar por exemplo, isso é o que ela escolheu como atividade extracurricular. Um dia na biblioteca, Gracie conta a Lin sobre a nova regra da escola, a partir de agora para passar nas provas a média geral deve ficar acima de 3,2, por causa disso Gracie está desesperada, ela tem certeza de que não vai passar. Sabendo que Lin é uma garota genial, ela pede a ajuda dela na prova. No dia da prova, Lin descobre que ela é exatamente igual as questões que o professor havia passado em sessões de aulas particulares, ao olhar para Gracie, Lin percebe que ela não está indo muito bem. A garota então decide ajudá-la, escrevendo as respostas corretas em uma borracha, em seguida utiliza seu sapato para passar a borracha para Gracie. Elas quase são pegas pelo professor, mas felizmente Lin consegue dar um jeito nisso, enquanto levanta da carteira. No final, Gracie conseguiu 3,87 de média, enquanto Lin conseguiu uma média de 4. Para agradecer a Lin, Gracie a convida para uma festa de comemoração na piscina. Lá, Lin conhece o namorado de Gracie, Patch. Ao contrário dela, Patch é muito rico. Gracie contou para ele que Lin a ajudou com a prova. Por causa disso, ele oferece a Lin uma grande quantidade de dinheiro para ajudar a ele e seus amigos a colarem em outras provas. Embora relutante a princípio, Lin acaba aceitando a oferta, quando descobre que a escola está secretamente cobrando taxas extras de seu pai. O homem ganha muito pouco dinheiro sendo professor. Logo, ela desenvolve um sistema de sinais manuais com base em certas teclas do piano. Conforme Lin pressiona as teclas, cada padrão de pressionamento representará as letras A, B, C e D. Os amigos só precisam se lembrar do padrão, enquanto Lin usa os movimentos para passar as respostas durante as provas. Por causa disso, seus clientes aumentaram exponencialmente. Com o dinheiro que Lin ganhou, ela comprou uma camisa nova para seu pai. Porém, o homem não sabe do que a garota está fazendo. Ele ainda acha que ela está conseguindo o dinheiro dando aulas de piano. Agora conhecemos Bank, outro aluno gênio da escola. Ele é quem pode rivalizar com Lin. O garoto também recebeu uma bolsa de estudos da escola porque vem de família pobre e é extremamente inteligente. Porém, ele é um pouco diferente de Lin, digamos. O garoto é extremamente honesto e não tolera trapaça durante as provas. Um dia, os dois juntos vencem com facilidade uma competição de conhecimento na escola. Depois disso, eles são chamados pela diretora que os informa que existe uma bolsa no exterior que eles podem se candidatar para conseguir. No entanto, há apenas uma vaga, o que os torna rivais de verdade. Quando Bank chega em casa, descobrimos que sua mãe tem uma lavanderia. Porém, vemos que a máquina de lavar está ruim e a mulher acaba tendo que lavar toda a roupa na mão. O garoto não consegue ver aquela cena sem ficar triste e se oferece para ajudar sua mãe a lavar a roupa. No dia seguinte, ele é abordado por outro aluno, Tong. Ele diz a Bank que não foi à escola ontem porque estava doente e ofereceu dinheiro a ele para que o ajudasse na prova. Porém, o pobre e honesto Bank obviamente recusou. Durante o exame, Bank acidentalmente vê Tong olhando para a prova de Lin. Preocupado, ele decide avisá-la sobre o comportamento de Tong. Entretanto, Lin sabia muito bem disso, já que ele é um de seus, digamos, alunos de piano. Depois, ao entregar sua prova, Bank conta ao professor sobre o que está acontecendo. Porém, o homem nem se interessa, dizendo que as provas são divididas em A e B para evitar cola. Enquanto isso, Lin termina sua prova, que é A. Ela então envia as respostas para seus amigos usando os sinais combinados. Enquanto o professor não está olhando para ela, a garota usa a oportunidade para trocar sua prova com Tong, que pegou uma prova B. Ela responde rapidamente todas as perguntas, pois o tempo está quase acabando. Surpreendentemente, ela consegue terminar a tempo e passar as respostas para seus amigos restantes. Após a prova, Lin é pega, pois Bank contou à diretora que ela havia ajudado seus amigos a colar. O pai da garota foi chamado na escola. A diretora informa ao pai dela o que ela fez. Como castigo, a escola suspende sua bolsa. Lin debate com a diretora, dizendo que essa não era uma bolsa integral mesmo, já que outras despesas estavam sendo cobradas de seu pai. Irritada com o que ela disse, a diretora também revoga sua chance de se candidatar à bolsa no exterior. Bank agora é o único que pode se inscrever para ganhar essa bolsa. Embora seja algo que ele se arrepende, pois foi sua culpa Lin ter perdido a chance dela. Quando ela chega em casa, seu pai está tão decepcionado que nem quer usar as roupas que a garota havia comprado para ela. Ele também diz a ela para devolver o dinheiro para seus amigos. O filme corta para o último ano do ensino médio. Gracie a convida novamente para participar de um esquema de colas. Desta vez não é uma prova comum, mas sim uma prova internacional padronizada para admissão em uma universidade. Gracie também diz a ela que os pais de Patty querem que ela e seu namorado estudem na Universidade de Boston, portanto passando nessa prova ficará provado que eles são elegíveis para estudar lá. Lin inicialmente recusa o convite porque é um teste muito difícil, entretanto ela concorda quando percebe que eles podem tirar vantagem dos diferentes fuso horários. Na manhã seguinte eles fazem um plano brilhante. Lin vai fazer a prova na Austrália onde o teste é realizado 4 horas antes, então ela vai poder enviar as respostas a Tailândia e vendê-las para outros alunos que querem fazer a prova. Ela também diz a eles que pode memorizar a maioria das respostas, no entanto ela precisa de ajuda para o resto das respostas. Por causa disso ela precisa de alguém que tenha uma mente tão brilhante quanto a dela capaz de memorizar as respostas. O candidato ideal é o Bunky. Ela já sabe que Bunky vai recusar o convite devido ao seu ódio por trapaças em geral. Na noite anterior ao exame da bolsa de estudos internacional de Bunky, ele é atacado por bandidos na rua e é jogado em um lixão na manhã seguinte, isso o impediu de fazer sua prova. Sabendo disso, Lin vai até a casa dele para oferecer o trabalho. Ele inicialmente recusa a oferta, mas acaba concordando depois porque está desesperado precisando de dinheiro. Naquela noite eles fazem os preparativos para a cola mais bem planejada de suas vidas. O plano é que Lin e Bunky voem para a Austrália a fim de obter a vantagem de 4 horas do fuso horário. Durante o intervalo eles irão ao banheiro onde eles esconderam o celular para enviar as respostas a Grace e Patch. Enquanto isso na Tailândia, Patch e Grace imprimirão as respostas em um código de barras impresso em diversos lápis. Esses lápis então serão distribuídos aos seus clientes que também estão fazendo a prova. No entanto, na véspera da viagem, Patch deixa escapar que foi ele quem ordenou os bandidos a espancar em Bunky a fim de forçá-lo a fazer parte do esquema deles. Sentindo que foi feito de bobo, Bunky imediatamente ataca Patch. O rapaz então tenta se desculpar, mas Bunky decide ir embora furioso. Lin que também está chocada com a revelação começa a reconsiderar suas ações e vai atrás de Bunky. No entanto, ele retorna para confrontar Lin e diz a ela para terminar o que começaram. Eles então continuam com seu plano. Mais tarde, os dois finalmente chegam a Sidney para fazer a prova. Na primeira sessão, ambos terminam a prova antes do intervalo tendo mais tempo para memorizar suas respostas. Porém, durante o intervalo, Bunky ameaça Patch e Grace, dizendo que se não aumentarem seu pagamento, ele não vai enviar as respostas. Patch se recusa a princípio, mas Grace o convence a fazer o que Bunky pediu. Ele então entrega metade do dinheiro e promete que dará o resto depois que Bunky enviar as respostas. Mais tarde, Lin e Bunky concluem com sucesso a segunda etapa. Porém, há um problema durante o segundo intervalo. O responsável pela fiscalização da prova percebeu algo de estranho, pois Bunky estava demorando muito no banheiro. Por outro lado, Lin acaba se atrasando para enviar suas respostas, porque tinha uma fila no banheiro feminino. Bunky acabou sendo pego em flagrante pelo fiscal, enquanto Lin conseguiu escapar, pegando seu telefone e escondendo-o em sua bota. Em seguida, a garota o escondeu dentro de um bebedouro. Ela então continua sua etapa final da prova sem Bunky e ela tem que memorizar todas as respostas sozinha. Como está ficando sem tempo, ela acaba usando um lápis para forçar vômito e dizer ao fiscal que está passando mal. Ela sai mais cedo enquanto memoriza todas as respostas. Enquanto isso, o oficial que pegou Bunky também tenta persegui-la para saber se eles estão juntos. Enquanto é perseguida, ela vai enviando as respostas em seu celular. Ela também quase não consegue enviar o último conjunto de respostas, pois alguém esbarrou nela, o que fez o telefone cair rachando a tela. Felizmente, depois de insistir um pouco, a garota consegue enviar as respostas. Depois, o oficial finalmente a pega, mandando-a ir com ele para um interrogatório. Durante esse interrogatório, Bunky faz um gesto para que ela o abandone. Em seguida, ele diz ao fiscal que não conhece a garota. Retornando à Tailândia, Lynn é recebida com muita alegria por Patty e Grace e também descobre que o esquema deles foi um grande sucesso. Porém, ela se volta contra eles e rejeita sua parte do dinheiro devido ao que aconteceu em Sydney. Eles ainda comemoram junto com os outros participantes que passaram na prova e também dizem a Lynn que Bunky já havia pego a parte dele adiantada, mas depois disso, ela sai do grupo. Algum tempo depois, Bunky a convida para ir até sua casa. Parece que ele investiu parte de seu dinheiro na reforma da lavanderia de sua mãe. Depois disso, Bunky a convida para iniciar outro esquema. Ele também garante a ela que dessa vez será muito mais seguro e com uma base de clientes muito maior. Entretanto, Lynn recusa. Bunky a ameaça de expor toda a história de que ela era o outro cérebro por trás do último esquema. Lynn então diz a ele que fez sua escolha e decidiu confessar tudo. Mais tarde, ela realmente confessa tudo a seu pai que a conforta e a ajuda a se redimir, submetendo uma confissão oficial à organização da prova. Ou seja, todos foram pegos, passaram muita vergonha e não entraram para a faculdade. Obrigado por assistir. Até o próximo.